O que é, malandro? Não, cê que pediu aí, cê vai falar que cê é uma putinha, cê fala assim. Não, cê não fala assim. Só que você é minha putinha, você é minha putinha, fala, agora porra. Você é minha putinha, pronto. Tu que tá pedindo, tu que tá pedindo. Guarda esse fuzil, cara, vai no hospital, cara. Fala, seu pau no cu. Fala, seu pau no cu. Fala que você é minha putinha, você. Ah, nossa. Miquel, esse cara tá com stress, Miquel. Entra ali, entra ali. Você vai entrar no carro, cara. Entra, vai entrar. Vai, tu vai entrar, vai. Entra no carro. Vai, seu pau no cu. Bora no otário, bora no otário. Vai no otário, caralho, pau no cu. Vai no hospital. Vem com esse cara, Miquel. Esse carro rosa tá fitando, esse carro rosa. Vamos levar aqui, vem cá, Miquel. Vai no hospital primeiro ou não? Vai, né? Preciso ir, irmão. Melhor. Deixa eu te mandar uma mensagem depois pra você ver. Só não vaza. Demorou? Demorou. Demorou.